As situações da nossa sociedade, qual a palavra que eu posso colocar? Perceber que existe qualquer conservo, que é uma contradição. E jovem conservador também é uma anomalha dessa sociedade brasileira que está doente, doente pelo fanatismo ideológico de um homem que deveria estar no sanatório e não na presidência da república. É a contradição do Brasil de hoje. Obrigado.